Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Chupa, chupa Ai, tá ventana Não queria, né? Mas aqui não queria só o pessoal do Figueroa, né? Água pro Gabrielo, show Show do Gabrielo, tem que ter água Figueroa Né? A você querria? Eu acho que mesmo Agora sempre Né? Ou foi? Car... Eu não vou te falar, porque esse cliente é bom lá. O Gabriel está na espada. 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 O Gabriel está na espada.